Canal do Ficções Humanas e hoje nós vamos fazer finalmente o último book haul Agora acabou, né? Tava com vários book hauls atrasados de coisas que eu comprei em agosto, setembro Esse aqui é o book haul de novembro, tá? Então agora eu fiz alguma última compra muito grande E agora é só Black Friday mesmo, tá? Infelizmente não tem mais o que fazer, tá? É, só pra comentar com vocês, foi uma compra que eu fiz no aniversário da Saraiva Então, né? Agora, por enquanto chega Primeiro, eu quero dividir esse vídeo em três etapas, tá? Primeiro eu vou falar dos livros que eu recebi Depois os livros nacionais, os livros publicados no Brasil E por último eu vou fazer parte dos livros internacionais Deve ficar muito longo, tá? Infelizmente os meus book hauls costumam ser muito longos Vou tentar ser bem sucinto na hora de apresentar os livros para vocês Bom, primeiro O livro que eu recebi foi de parceria da editora Morro Branco, que é o Kindred Eu li rapidinho, peguei logo pra ler Já fiz uma resenha Acredito que quando esse vídeo sair já vai ter resenha em vídeo também Então, vou deixar as duas aqui no link embaixo, tá? Adorei esse livro Fenomenal O segundo É um livro que eu recebi de um autor De um autor nacional Que eu resenhei o livro dele Que é o Glazer Vendril Ele me mandou a nova edição da Face dos Deuses Essa edição tá incrível, gente Que capa é essa, cara? E uma surpresinha A orelha de capa Foi feita por esta pessoa que vos fala Esta pessoa desagradável que vos fala Fez essa orelha de capa E o prefácio foi escrito pelo Arthur Moraes Que é um dos integrantes do Acervo do Leitor Então essa edição tá muito bacana Eu gostei bastante, olha A formatação tá muito boa Tá muito boa mesmo Tá? Tá muito bacana esse livro Vale a pena comprar Eu vou ver se eu deixo os links de compra Também aqui embaixo Tem a resenha também já feita pelo Ficções Também eu vou colocar E Glazer, pelo amor de Deus Lança o volume 2 Eu acho que a gente ficou doido Com o final desse livro, cara Bom Agora são os livros que eu comprei nacionais Comprei na época do aniversário da Saraiva Então Todos eles São bem recentes Primeiro Eu comprei esse aqui A tradutora aqui é uma pessoa incrível Fantástica Se não me engano Ela comentou que ela já estava finalizando Se não tiver finalizado A tradução do volume 3 Então Certo? A gente estamos comprando A gente quer comprar Por favor Forneçam pra gente Pra comprar É Não vou comentar Os livros esquecidos O jogo do anjo E prisioneiro do céu Então, cara Eu estou muito curioso pra ler Eu vou colocar ali na frente Algumas coisas Certamente Só falta comprar O labirinto dos espíritos Que se tudo sair Conforme eu programei Para mim mesmo Para esta pessoa Que eu vos falo Que vai tentar Não gastar dinheiro Até a Black Friday Não comprarei nada Até a Black Friday Eu vou comprar O labirinto dos espíritos Na Black Friday Essa edição está incrível, gente Pelo amor de Deus, cara Suma Vocês estão de parabéns Olha isso, gente Essa edição A capa está incrível E a formatação Está melhor ainda A formatação está incrível Também São muito tranquilos De carregar o livro no ônibus As letras estão Fáceis Pro leitor ler Só que Se eu estou falando De edições incríveis Eu tenho de falar De edições que não ficaram Tão legais assim Que é o Nevernight A Sombra do Corvo Foi publicado Pela Plataforma 21 Que eu elogiei Tanto esse ano Tanto esse ano Pelo trabalho inovador Mas eu não posso Deixar de comentar Que Gente Folha Branca Vocês estão brincando Comigo, né? E o livro não É um livro barato Ele não é um livro barato Mesmo na Amazon A gente só Só encontra preços De capa Pesados Acima de 40 reais Então Plataforma 21 Por favor, né? E a minha edição Ainda veio com problema A minha edição Ainda veio com problema De impressão Eu não quis trocar Eu não quero ter dor de cabeça Com isso Sabe? Fiquei com o sequinermo É... Ah Não tenho paciência Para essas coisas Vai Provavelmente Devo doar Ou sortear Depois Devo doar Por isso aqui Eu devo doar Depois Comprei Porque muita gente Falou bem Do livro O Arthur Teceu Inúmeros elogios E a Plataforma 21 É uma menina Que ela viveu Um trauma De infância E ela é enviada A um orfanato Onde ela é criada Só que esse orfanato É um lugar onde Assassinos são treinados E aí passado alguns anos Ela sai Desse orfanato Dessa escola De treinamento E ela vai Perseguir os objetivos dela E aí tem várias coisas Várias situações Do passado dela Que voltam à tona Gostei demais Da sinopse Gostei ainda mais Sobre o que foi falado A respeito dele Só que é um livro Certamente eu vou ler No ano que vem Não cabe pra mim Esse ano O outro É um livro que eu nem li Ainda o primeiro volume Mas eu já comprei o segundo Tem muita gente falando bem Ele participou De várias premiações No ano passado Que é o Deus dos Renascidos Do Silvain Novel Essa série O feedback Que eu tenho recebido Ele é muito misto Eu tenho visto gente Que tem falado Maravilhosamente bem Do livro E tem gente Que tem falado Maravilhosamente mal Do livro Justamente pela escolha De técnica de escrita Do autor Que utiliza Entrevistas Relatórios Etc Segundo os feedbacks Mais negativos O negativo Tá no fato Do autor Ter optado Por essa técnica De escrita E que essa técnica Não desenvolve Personagens Não posso falar Nada a respeito Não li Pretendo ler em breve Muito breve mesmo O primeiro volume Mas me parece Que o autor Ele mudou um pouquinho A forma dele De escrever Tem parte Tem parte desse livro Que são mais cursivas Do que propriamente Entrevistas Ou relatórios Vamos ver Eu quero Eu fiquei muito curioso Para ler Esse outro aqui Apesar da editora É uma editora que Não é uma editora Que vai me apoiar Jamais Certeza disso Que é a Rocco Que tem uma relação Estranha Com seus leitores Estranha mesmo Com seus leitores Mas que esse ano Tem feito Umas publicações Que me surpreenderam Duas em especial Uma que é o Enraizados Da Naomi Novik Gente Não liguem não Que eu estou com Um pouquinho resfriado Enraizados Da Naomi Novik Que eles publicaram Que é um livro Sensacional Sensacional Recomendo lerem Só que é um livro Que cai muito mais Na minha praia De leitor Alguém que prefere Aquele estilo De fantasia Muito próximo Do conto de fadas Do que propriamente É uma fantasia Mais pancadeira E esse aqui É o livro Da Catherine Arden Chamado O Urso e o Rochnol The Bear and the Nightingale Que quem for fazer Quem for fazer Uma pesquisa No Ficções Vai ver Que é um livro Que eu coloquei Como um dos melhores Lançamentos internacionais De janeiro Desse ano Esse livro Foi lançado em janeiro De 2017 Lá fora Surpreendentemente A editora Comprou O livro Pra publicação Em agosto Desse ano Fiquei surpreso É uma história Baseada No folclore russo De uma menina Que ela Ela Passa uma aventura Duma floresta E aí tem uma série De questões Que remetem A alguns contos De fadas Dos irmãos Green Vale muito a pena Eu conheço pouco De folclore russo Então fiquei muito curioso E Pra quem não sabe E aí vem informação Né Esse é uma série Essa é uma série Essa é uma série E o segundo volume Vai sair em dezembro Agora nos Estados Unidos Né Muito rápido Até Pra um livro Que foi Que estreou Que estreou Esse ano Lá fora Bom Vamos ver Se a qualidade Não vai cair E eu espero Que a Rocco Traga O segundo volume Rápido Como eles fizeram Com esse primeiro volume Acredito eu Por conhecer a Rocco Vai depender Das vendas Desse primeiro volume Apesar de que Eles são um pouco Parecidos com a Record Eles não avisam Muito quando eles vão lançar Por isso que eu fiquei surpreso Quando o Urso e o Rochnol Foi publicado Porque eles não avisaram Nada Nas redes sociais Tipo Apareceu Pum O Urso e o Rochnol Vai ser lançado Eu acho até que Não foi nem a Rocco Que divulgou Eu vi Na pré-venda Pelo site da Cultura A Livraria Cultura Não foi nem pela Rocco Que eu descobri Que esse livro Estava sendo vendido Então Gente Comprem Esse é indicação minha Forte Livro muito bom Tem tudo Pra entrar em Todas as premiações De fantasia No ano que vem Tem tudo Tá Um livro que foi Sucesso de crítica Ela foi Agora Tem as Crianças Em Capadura Publicadas no Brasil E aí eu aproveitei Pra pegar muita coisa Da Darkside Que eu não tinha Comprado ainda Que estavam Estavam lá Acumulando poeira Na minha Na minha wishlist Da Amazon Primeiro Essa belezinha Que eu não podia Deixar de não comprar Que é o volume 3 Do Círculo das Trevas Do Peter Vibret Tá O pessoal vai falar assim Poxa Mas você não falou muito bem Do volume 1 Na sua resenha Não Eu não falei bem mesmo Porque eu achei O volume 1 Muito normal Tá Assim como eu achei O volume 1 Da trilogia dos espinhos Normal Só que O que eu tenho visto Das críticas Feitas a respeito Da série É que o autor Ele deu um salto De qualidade Nos volumes Seguintes A série No volume 2 Principalmente o volume 2 O pessoal falou muito bem Do volume 2 Do Desert Spear É Acho que o Deserto da Lança Que foi traduzido pra cá Esse terceiro volume Demorou muito Muito Pra ser publicado Ok É um livro É um livro legal É um livro legal É um livro maneiro É uma série fantástica E todos nós Estávamos malucos Estávamos malucos Pra comprar esse livro Mas eu não posso deixar De dar um Dar aquele puxãozinho De orelha básico Na Dark Side Fiz gente Quase dois anos Pra publicar esse livro Pelo amor de Deus E Muitos de nós Que acompanhamos A Dark Side Blogueiros Fãs Da editora A gente ficou Com a ligeira impressão De que a Dark Side Lançou os três livros De fantasia Que a gente estava Enchendo o saco Pra ela publicar De uma só vez Pra calar a boca Ficou parecendo Fiquei com essa impressão Tá Muitos de nós Ficamos com essa impressão Porque no mesmo mês Lançou Cavaleiros dos Dinossauros Lançou The Liar's Key Do Mark Lawrence E o A Guerra da Luz Do Peter Vibret Tipo Lançou de uma vez só É Claro Eles estão fazendo Uma divulgação Maneira Isso é padrão Da editora A editora O padrão dela Infelizmente Pra ela Porque é uma faca De dois gumes Isso A editora Ficou conhecida Por fazer Marketing Sensacional Em edições incríveis Em capa dura Então se ela Tá fazendo Marketing Sensacional Na série Ela Se tornou famosa Por causa disso Não é Não é Que ela Veio fazer isso Agora Resolveu Que vai fazer Um marketing Fantástico Não Ela sempre Fez isso Então Não tem a ver Com Não tem a ver Com isso Mas assim A espera Do livro 2 Pro livro 3 Foi muito grande Então eu espero Que o volume 4 Seja lançado Pelo menos Com um ano De diferença Pelo menos Se não antes Se possível School Sworn Se não me engano Não lembro Agora qual foi o volume 4 School Sworn Eu acho que é do Stavely Não é do Então eu espero Que o quarto volume Seja lançado logo Porque The Core Que é o volume 5 Que encerra a série Foi lançado esse mês Está tendo uma quantidade De vendas Absurda Tem muita gente No Brasil Que já comprou Tem muito blogueiro Nacional Que não espera Publicação De editora nacional Que já comprou E Se eu gostar Da série De fato A partir do volume 2 E o do volume 3 E Não tiver sido publicado Pela editora Eu vou abandonar Eu vou comprar A edição americana Não vou ficar esperando Então Isso é um puxãozinho De orelha A Darkside Tem um trabalho fenomenal Tem um trabalho fenomenal Isso aqui ficou maravilhoso Eu tenho que ressaltar A qualidade Do trabalho deles Qualidade Capa dura Isso aqui Está em alto Esse aqui está Em meio invernizado A formatação É excelente Excelente mesmo Não desagrada Os olhos do leitor Tem aquela fitinha Que o pessoal Passou a gostar Bastante Que é aquela Aquela coisa Meio vintage Que acabou sonando Padrão Para as edições E capa dura Ultimamente Então gente Vamos lá Darkside Vamos abrir o olho Isso aqui Eu fiquei de olho Vou admitir Eu vou admitir Que eu comprei isso aqui Por causa da capa Isso aqui é sensacional Gente Cara Falar do trabalho De capa De diagramação Da Darkside É chovendo mohado Eles fazem um trabalho incrível Esse livro Eu vi Se não me engano No canal da Mayra No All About That Book Ela falou disso No primeiro semestre Desse ano E esse livro é lindo Fala de música E Falar de música E fantasia Na mesma história Ah Cara Me conquistou Me conquistou Eu queria tanto Ser parceiro da Darkside Para ter ganho Aquela Galagaitinha Pô A gente fica Quem sabe um dia Quem sabe Someday Someday Então esse livro Foi publicado Acho que esse ano Ou foi no ano passado Lá fora A Darkside Trouxe rapidamente Para a gente É uma história Que ela fala um pouco De primeira guerra Segunda guerra mundial E um objeto Que vai passando Por pessoa a pessoa E como que esse objeto Que é a Gaita Ela vai afetando A vida dessas pessoas É uma história Que parece ser Naquele estilo Do realismo mágico O pessoal fala Tem aquelas Aquela relação suave Com esse padrão De histórias Lembrando que Eu tenho cá As minhas As minhas reservas Com comparar Realismo mágico Com qualquer coisa Qualquer Ah Apareceu um chinês Que publicou Uma história Que parece um realismo mágico Gente Realismo mágico É um movimento Regionalista E eu entendo Como latino-americano Eu não sei se a Pamunhoz Ela é Se ela é Latina Fica a dúvida agora Pra mim Mas então Enfim gente Compre Essa edição tá linda Eu sei que isso aqui Sai Depois de algum tempo Começou a manusear Essa tinta sai Mas isso aqui Pra botar no instante É maravilhoso Isso aqui Pra mim É o livro Que eu estava guardando O ano inteiro Quando a Darkside Falou que ia publicar Eu falei Cara Eu não vou comprar A edição americana Eu vou esperar Esse aqui chegar Que é A longa viagem Ao pequeno planeta hostil Da Beck Chambers Essa edição tá linda Tá linda demais Cara Que isso gente Eu não sei se tá dando Pra vocês verem Mas tem um efeito De 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 brilho Como se fosse um gloss Né Na Na capa Que Dá uma impressão De estrelas Né Estrelas Que De acordo com o ângulo De visão Elas aparecem Desaparecem Esse livro é fantástico Só que Eu já vou alertando Não é um livro Pra todos Infelizmente Ele é um livro Que é pra um nicho Específico De leitores É uma ficção científica É uma ficção científica É uma space opera É uma space opera Só que ele é um livro Muito parado Tá Ele é um livro Que vai tratar Do cotidiano De um grupo De tripulantes De uma nave espacial Que tá indo De um ponto A Para um ponto B Vai ter combate Não Tá Vai ter Sangue Ação Morte Cabeças rolando Pra tudo Não Tá É uma história Sobre Os tripulantes De uma espaçonave E os problemas E as pequenas histórias Que eles vivem Dentro do lugar Onde estão acontecendo As coisas Então vai ser a história Do fulano Com a ciclana Ou do De algum passado Que o fulano Deixou pra trás Que veio atormentar ele Então é uma história Que ela segue um ritmo Muito natural Ela vai lidar Com questões de gênero De diversidade Ela vai colocar Algumas ideias Muito maneiras Na história Tipo Interesse artificial Alienígena E Novamente Eu tô falando Bem do livro Porque É um livro Que atrai A mim Como leitor Eu como leitor Vocês já sabem Que quando vocês forem ver Uma resenha disso aqui Vai ser uma resenha top Vocês já sabem Que eu vou jogar A nota dele lá pra cima Porque é o tipo de livro Que me atrai Pode não atrair você Leitor Porque ele tem um padrão Específico de escrita Então Peguem Se vocês gostarem Desse tipo de história Se vocês curtirem É uma história Que é muito mais Baseada nos personagens Do que na narrativa Propriamente dita Então vai agradar As pessoas Desse padrão de leitura E aí a gente tem Coração satânico Que eu estava doido Pra comprar Do William Hortzberg Há décadas Que esse livro Não era reeditado No Brasil Eu comprei Essa edição Tá incrível Eu vou ler Em breve Muito breve Tá Eu queria ter lido Pro mês do terror Não conseguia Porque outras leituras Acabaram entrando na frente Então Mas eu vou ler Talvez até o final do ano Ele vai entrar Na minha pilha de leitura É um livro pesado Aquele terror clássico Talvez Tenha uma estética Que não agrade A todos os leitores Tá Então É isso Vem pra cá É Eu tenho também O Iluminado Esqueci de botar aqui A Hora do Lobisomem Eu também tenho A Hora do Lobisomem Comprei também Mas como é um livro Que eu estou lendo agora Eu esqueci de botar aqui na pilha Mas Inclui A Hora do Lobisomem E O Iluminado Também Eu já li O Iluminado Eu li antes Antes de iniciar os trabalhos No blog Foi até numa Uma época que eu estava Voltei com o hábito de leitura Então eu procurei Ler alguns livros Que eu tinha deixado pra trás Como O Iluminado E Carrie A Estranha Que eu devo fazer Uma releitura em breve também Né Então Essa edição está linda A edição que eu tinha Era aquela edição Da Da ponto de leitura Que é uma edição pequena É uma edição Chumbreguinha mesmo Econômica E poxa Esse livro merece Cara Merece Você comprar Uma edição mais maneira Uma edição mais bacana Essa edição da Biblioteca Stephen King Tá incrível Tá Tá Capa dura Alto relevo Tá A lombada Ela é Ela é De forma A tornar A edição A coleção uniforme E tem Os apêndices No final do livro Tá Vou ver aqui Os segredos Do Hotel Overlook Não vou virar muito O que é o final da história Então tem Uma parte final Que eu Se não me engano Eu não lembro se é um roteiro Ou uma parte que o autor E deixou pra lá depois Eu não lembro como é que é isso Tá É Mas então Vale a pena Tem um final Ah Um final alternativo Acho que é um Um prólogo alternativo Ou um final alternativo Não sei Eu vou ler Dá uma lida depois E depois eu comento Do que se trata exatamente Vale a pena E agora Vamos falar de Livros internacionais Eu sei que está Longo esse vídeo Infelizmente Mas vamos Vamos Com firmeza Primeiro Tive que comprar isso aqui Saiu agora Eu já comprei Desse Tom Sky Da Jameson É o volume final Da série Brookner No Brasil Vai ser lançado A 5ª estação Em dezembro Pela editora Amor Branco Vou estar fazendo A releitura dele Já vou engatar The Bliss Gate Deu The Stone Sky Logo em seguida Olha gente Pelo que eu tenho ouvido Falar a respeito Talvez seja a primeira série A conseguir premiações Consecutivas Não sei não A menos que apareça Alguma outra Algum outro livro Até o final de 2017 Que seja tão bom assim Está favorito Para o Goon Awards Do ano que vem Lembrando A autora Ela ganhou O Goon Awards Em 2016 Ela ganhou O Goon Awards Em 2017 Por Obelisk Gate Está bem aqui Está propagando aqui O Goon 2016 O Goon 2017 Tem tudo Para ganhar O Goon 2018 Todo mundo Que pegou Esse terceiro volume Para ler Falou que É o melhor Dos três Então Gente Fiquem ligados E comprem A quinta estação No final do ano O segundo É o primeiro volume Segundo Segundo o Goodreads Da série The Culture Do Iain M. Banks The Culture É uma série Que foi publicada Ao longo de várias décadas Pelo Iain M. Banks É uma espécie de civilização Extremamente avançada Chamada The Culture Isso aqui é para quem curte Space Opera Com altas ideias Com Desenvolvimento tecnológico Singularidade Mistura tudo isso E coloca num prato só É Tipo assim É uma guerra que aconteceu Que varreu o universo E A gente tem O confronto Entre duas Civilizações Com visões De desenvolvimento Diferentes É o The Culture Que tem uma visão Mais moralista E Acho que é isso Não É o The Culture Lutando para existirem E a gente tem Os Idirans Que lutam Por conta de sua fé Então você já vê Que tem uma Uma discussão Entre religião E ciência Na história Tá The Culture É uma série Que tem nove livros Esse é o primeiro Quero ver se eu começo A comprá-los no ano que vem Eu comprei com o Cidre Flebas Que é o primeiro volume Para Para ter o termômetro Da série Eu vou ler Vou ver se me atrai E aí depois eu vou Tentar Tentar ver se eu compro Se eu gostar de fato Da série Esse aqui Cara Esse aqui estava me chamando Há vários meses Gente Quem conseguir ler inglês Deem uma olhada Nisso aqui Está com preço muito bom Na Amazon Red Shirts Do John Scalzi Tá Estava abaixo de 30 reais Capa dura Capa dura Papel pólen Tudo aquilo que a galera Daqui adora Capa bonitona Olha isso aqui Show de bola É uma edição Um pouco menor Do que as outras edições Do que os outros livros Em capa dura Depois vocês vão ver O outro livro Em capa dura Que eu comprei Ele é um pouquinho Maior do que esse Então é John Scalzi John Scalzi É certeza de diversão É certeza de ideias Malucas Que ele inventa Tem uma pegada De ficção letar Tem e não tem Ao mesmo tempo Quem conhece O John Scalzi A partir de Guerra do Velho Sabe do que eu estou falando Então Segundo consta A lenda Segundo consta A lenda Dizem que A Aleph Vai lançar Red Shirts Quando eu não sei Até porque eles estão Com encarcerados Antes de lançar Red Shirts Isso aqui também Eu comprei Olha eu estou Ficando apaixonado Por esses livrinhos Pequenos Cara Esse aqui é muito bom Ainda mais Pelo preço Mais em conta Por ser Autores que Eu estou querendo conhecer Que é o Charles Stross Comprei mais um Dos troços Ficava acelerando O acelerando Diferente do outro livro Que eu mostrei pra vocês Que era o Neptune's Blood Neptune's Blood Esse aqui Ele vai falar De singularidade De pós-humanismo Ele vai falar De um mundo Que O ser humano Ele está tão avançado Que ele deixou de existir O que existe agora São Seres Que são desenvolvidos Através da nanotecnologia Então É um livro Que ele vai lidar Com três gerações De personagens O pai Um filho Um neto E como eles Se relacionam Com esse Esse mundo Diferente Em que as pessoas Vivem mais Elas são geneticamente Manipuladas Então o Charles Stross Gosta muito De tocar nesse tema Do pó E da pós-humanidade Esse aqui Acelerando Ele é vencedor de Hugo Eu não me lembro De que ano Mas ele é vencedor de Hugo E por último Finalmente Vamos acabar Esse book haul Olha The Tyrant Strong De Sebastian De Castel Terminei Terminei Mais uma trilogia Terminei A da Jameson E terminei também A trilogia Do The Great Colts Comprei essa edição Só tinha em capa dura Eu não queria esperar Até lançar A versão Versão em capa comum Que vai lançar Só no que vem Parece Então isso aqui Não vou falar muito Só que é uma fantasia Inspirada Na lenda dos três mosqueteiros Na história dos três mosqueteiros Do Jumar Isso aqui Ele vai finalizar a série Não sei se ele vai voltar Sei Ele está lançando Uma outra série Chamada Spellslingers Que é uma série Mais voltada Para o público YA Do que Essa aqui que tem umas temáticas Um pouco mais sérias Politicagem Traição Essas coisas todas Então gente Vou deixar os links de compra De todos os livros Aqui embaixo Tá No caso das resenhas Que eu fiz Também vou deixar aqui Também Tá Se estiverem comentários Façam aqui nos comentários Do vídeo Curtam Se inscrevam no canal Sei que ficou louco Esse vídeo Miserávelmente Deve ter mais de meia hora Nem estou vendo ainda Tá Estou vendo até Para não ter ataque cardíaco Mas curtam Se inscrevam Compartirem A gente depende de vocês Eu sei que vocês adoram Esses vídeos de book haul Né Vou tentou Estou tentando ver Se eu me programa melhor Para fazê-los Mais sinteticamente É uma palavra que eu não doido É isso gente Boas leituras E uma ótima semana Para todos Tchau 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 Tchau